Na manhã desta terça-feira, a Prefeitura formalizou a doação de um terreno para o Hospital Oftalon e a compra de outro terreno que será doado para o Hospital Geral. Então é a concretização daqueles que nós comentávamos na época de campanha, da campanha eleitoral, que muita gente duvidava e até hoje duvida que ia sair, que isso ia se concretizar mesmo, mas que agora já está tudo certo, pronto para iniciar a construção. Para o Hospital Geral, o terreno comprado tem 40 mil metros quadrados e fica na Avenida Willie Davis. Comprado por pouco mais de um milhão de reais, a maior parte deste valor foi pago com a troca de oito terrenos da Prefeitura, localizados na região do Campinho, e o restante pago em dinheiro no valor de quase 300 mil reais. A escritura está sendo assinada esses dias, vai para registro de imóveis, acreditamos que mais de 30 dias, que é o normal, saindo do registro de imóveis, a gente vai pegar a matrícula registrada em nome da Prefeitura, vai enviar para a Câmara, para que eles homologuem a doação desse terreno para esse hospital. É um hospital grande, é um hospital de grande porte, é um hospital que vai atender todas as especialidades, desde as consultas, desde o ambulatório, passando por exames até cirurgias, alta e média e alta complexidade, UTI, cirurgia cardíaca, cirurgia cardiovascular. A Rolândia vai voltar a ser referência no atendimento, na área de saúde, em toda a região. Em ato contínuo, o prefeito também assinou a doação do terreno de 20 mil metros quadrados para a empresa Oftalon. É o maior centro fenomenológico do sul do país, é uma construção muito grande, eles têm uma primeira fase aí, uma área prevista de 8.700 metros de construção. Está sendo também formalizada a assinatura do contrato, já está certo. O hospital será construído ao lado do Museu Japonês e irá representar os serviços de atendimento ambulatorial, cirurgia, urgência e emergência. A prefeitura, com o prefeito, vereadores, alguns secretários, secretária de saúde, passou para o Oftalon a doação do terreno. Então, a partir de hoje, o hospital Oftalon, aqui em Rolândia, já é uma realidade. Francisco Cone garante que a maioria dos atendimentos serão destinados ao SUS. Os dois hospitais vão atender, na sua maioria, SUS. Atendem em particular também, convênios também, mas prioritariamente, preferencialmente, atenderão SUS. É muito importante porque nós passaremos a atender a nossa demanda de todas as especialidades, de consultas e exames dentro da nossa cidade, não havendo mais necessidade de deslocamento para fora do município. Ele destaca que a construção dos hospitais irá movimentar vários segmentos da economia do município. Aumentando a contratação, aumentando o número de vagas de pessoas de empregos, aumentando o recurso que circula dentro do nosso município. Então, são só boas notícias. Rolândia vai ganhar muito, Rodrigo. Vai ganhar porque é uma indústria de serviços, ela é não poluente. Estamos falando em mais de 700 empregos diretos. Estamos falando em vir pessoas do Brasil inteiro para serem atendidas aqui, tanto no oftalão principalmente e no outro hospital geral. Pessoas de tudo, Norte do Paraná, nessa região toda de Londrina para frente. Então, isso vai alavancar comércio, vai alavancar mercado imobiliário, porque são muitos médicos. Só um lombar está previsto 120 metros aqui em Rolândia na primeira fase. De qualquer lugar, a qualquer momento, eu sou Rodrigo Stutz para o jornal Manchete do Povo. Não saia daí! O que é o jornal Manchete do Povo? O que é o jornal Manchete do Povo?